Eu soube, 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 soube Na verdade eu vou de ti Também tenho a tua sensória Eu soube Sofim Namorando A sua fotografia Jamais percebi Que eu tinha Posso me perder de ti Namorando A sua fotografia Jamais percebi Que eu tinha Posso me perder de ti Agora Você me deixou na solidar Pela fila Quero voltar Minha verdade Sabe, sabe o quanto eu sofrer A saudade Pra tocar de ti Amar Que eu amei Te orar como eu serei Pensar como eu vencer Só mentira Só mentira Eu Só mentira Só mentira Eu sei que eu diria, você me perdi Amor na tua sua, com a minha fé